Cheiro de amor e perfume pelo ar No mais perigo O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morina me fechando feitadeira E a lua malandrinha pela brechinha da feira Fotografando meu cenário de amor No mais perigo O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morina me fechando feitadeira E a lua malandrinha pela brechinha da feira Fotografando meu cenário de amor Olha o balanço, segura o pau a pé de serra Que é bom demais Vamos simbora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí